O Sul já é uma região conhecida e desejada pelo brasileiro. As serras, o frio, as praias, as diversas possibilidades de esportes, de aventura, a culinária, as belezas naturais e a mistura de culturas dessa região despertam o interesse dos viajantes como experiências já vividas por muitos turistas nacionais e internacionais. A prova disso é que dos 10 destinos mais visitados a lazer pelos turistas estrangeiros no Brasil, 5 estão na região sul. 14% dos turistas brasileiros que pretendem viajar nos próximos meses já escolheram o sul como destino, porque a região tem o poder de oferecer sempre uma experiência diferente. O turismo de negócios tem crescido muito. No último semestre foi 9% o aumento do turismo de negócios no último semestre, movimentando mais de 5 bilhões na economia do nosso país.